Desde que terminou o Campeonato Brasileiro da Série B, o Botafogo começou a trabalhar no seu planejamento para a próxima temporada e por conta disso listou algumas prioridades de contratação para a montagem de elenco do ano de 2022. A gente vai te falar aqui quais são as prioridades do Botafogo no mercado, só que antes da gente começar, eu só vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o sino da notificação ativada, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse vídeo com os Botafogueses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Resilvo Negra de hoje, meu nome é Ricardo Barbosa e bora para o vídeo. O Botafogo já começou a trabalhar dentro do seu planejamento para a montagem de elenco do ano de 2022. Por conta da provável saída de jogadores importantes, a diretoria mapeou as necessidades do time e tem como prioridade no mercado a contratação de volante, um meio armador e um centroavante. Na abertura de meio campo, apesar do interesse do clube, o Botafogo tem encontrado muitas dificuldades de permanecer tanto com o Luiz Oiyama quanto com o Barreto, emprestados somente até o final deste ano. O Pedro Castro, que foi outro atleta dessa posição que atuou bastante ao longo da temporada, não foi procurado para manutenção do seu contrato. Então, por conta disso, esse setor se tornou uma das prioridades da diretoria de futebol. O outro ponto que tem um sinal de alerta ligado é a criação. Nas vezes que teve que jogar sem o Xay, a equipe de Anderson Moreira encontrou muitas dificuldades. Então, pensando nisso, a diretoria busca no mercado um camisa 10, que possa dividir a responsabilidade na criação de jogadas para o próximo ano. Olhando agora para o setor de ataque, o Botafogo deve perder o Rafael Navarro para outra equipe, como a gente já tem falado aqui há bastante tempo, por conta da valorização do jogador e o contrato dele se encerra agora. E quem também tem o contrato se encerrando é o Rafael Moura, que deve estar de saída por conta do seu baixo desempenho ao longo do ano. Não terá o seu acordo renovado com o clube. Então, sendo assim, um novo camisa 9 tem sido o item de número 1 da diretoria para esse início de montagem de elenco. E, obviamente, conforme os tempos vão passando, nomes vão surgindo, começam as negociações agora. Esse mês de dezembro e janeiro é o mês onde a gente monta a maior parte do nosso elenco para o ano que vem. Então, para você não perder nenhum tipo de informação, para saber quem chega, quem sai do nosso glorioso, se inscreve no canal, deixa o sino das notificações ativado, deixa também o seu like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo com o Botafogo, se você conhece. Passa lá no nosso site que você vai ter mais informações, também a nossa loja do Reserva Negra e as nossas redes sociais. E é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!